Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal Arte Dois de Mãos e o canal que é precisa. Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma receita deliciosa de pão, mas é um pão no liquidificador, pessoal, um pão que não precisa sovar, um pão com recheio de calabresa. Pensa num pão fácil, simples e delicioso que você vai poder fazer na sua casa de maneira simples, galera. Então, se você gostar, já sabe, deixa o like, comenta aí embaixo, se inscreva no canal. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse pão facinho. Vem comigo! Muito bem, amigos, aqui estão os ingredientes do nosso pão. 5 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de margarina, pessoal, margarina com sal, 1 xícara de calabresa, 350 ml de leite, o leite tem que ser morno, 1 colher de sopa de sal, sopa rasa, e 2 colheres de sopa de açúcar. E esse fermento é 10 gramas de fermento biológico, esse saquinho aqui desse fermento. Então, eu coloquei o saquinho aqui dentro desse recipiente. Então, esses são os nossos ingredientes do nosso pão, galera. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso liquidificador e colocar primeiro o nosso leite morno. Então, eu coloquei aqui, esquentei um pouquinho, não deixa ferver, só para esquentar um pouco, galera. Vamos acrescentar as 2 colheres de margarina. E também, 2 ovos. Vamos colocar as nossas 2 colheres de açúcar. E também aquela colher rasa de sal. E aí, nós vamos bater. Pode bater aí bastante, para ele misturar bem esses ingredientes. A gente não colocou a farinha nem o fermento. Então, agora, nós vamos pegar nossa calabresa. Coloquei aqui numa frigideira. E nós vamos dar só uma torrada nela. Está certo, galera? Vamos fritar um pouquinho essa calabresa e deixar esfriando. Já no recipiente com vidro, nós vamos jogar aqui a nossa farinha de trigo e o nosso fermento. E aí, nós vamos misturar a farinha com o fermento. Esses ingredientes secos. Depois que a gente misturar bem esses dois ingredientes, nós vamos poder colocar a nossa mistura do nosso liquidificador. Está certo? E aí, nós não vamos precisar sovar. Nós vamos apenas pegar aqui a nossa massa e despejar o nosso líquido. Despeje tudo. E aí, nós podemos fazer o processo aqui apenas mexendo, galera. Então, tem que mexer bastante. Mexer bem. Ela vai ficar um pouco mole. Não vai ficar tão firme quanto ela ficaria na massa sovada. E eu vou mostrar para vocês qual é o ponto certinho para vocês não errarem no ponto. Está certo? Porque se errar no ponto, olha só como ela está liguenta. Ela tem que ficar liguenta assim e consistente. Mas perceba que ela ainda está mole. Então, esse é o ponto. Está certo? Aqui a nossa calabresa eu fritei. Ela esfriou um pouquinho. E aí, eu só vou jogar ela aqui na nossa massa e mexer bem. Está certo, galera? Eu coloquei uma xícara de calabresa. Mas se você quiser, você pode colocar mais. Ou você pode colocar queijo, presunto. Pode colocar o que você quiser. Está certo? Mas com calabresa fica muito bom mesmo, pessoal. A gente fez aqui e já devoramos esse pão rapidinho. Então, está pronta aqui a nossa massa. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar ela agora descansando. Do jeito que ela está aqui, nós vamos deixar ela descansando por 10 minutos. Depois que ela descansar aqui, nesse recipiente por 10 minutos, nós vamos pegar uma forma untada. Eu untei com margarina e farinha de trigo. E aí, nós vamos jogar essa massa dentro aqui da nossa forma. Está certo? Jogue ela aí direitinho. E ela vai grudar um pouquinho na espátula. Você dá uma mexidinha com a mão assim mesmo, que ela fica bem uniforme na forma. Ok? Descansando nessa forma por mais 20 minutos para ela crescer. E olha só como ela vai ficar, pessoal. Já cresceu a nossa massa. Está bonitona. Está certo? Agora que ela está bonitona, nós vamos levá-la no forno. O forno, 180 graus por 40, 50 minutos. E olha só o resultado, galera. Ela está brilhosa assim porque eu passei, eu pincelei uma margarina aqui por cima. Está certo? Ficou assim, pessoal. Eu vou desenformar e cortar para vocês verem como ficaram. Então, vou desenformar. Pronto. Olha só como ficou, pessoal. Ela ainda transbordou um pouquinho. Minha forma poderia ser um pouco maior, mas ela ficou muito boa. Então, nada sairia dessa receita se eu fizesse e não cortasse para vocês verem como é por dentro, como ficou a consistência. Então, nós temos que cortar para vocês verem, galera. Para vocês conferirem se realmente ficou fofinho, se ficou bom. Cortei ao meio. E olha só, pessoal. Eita, que bonito, hein? Que pãozão fácil de fazer, pessoal. Se você não queria fazer pão com preguiça de sovar, olha como ficou fofinho o nosso pão. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje. Se você gostou, deixa um like aí, pessoal. Comenta, compartilha pelo WhatsApp. E nós agradecemos vocês que curtem os nossos vídeos aqui. Um abraço. Valeu, galera. Tchau.